Mas não se arrumem comigo com music, tá? Porque aparentemente vocês gostaram muito do outro. E hoje eu vou para o V Underground. Eu vou conversar um pouquinho com vocês. Eu já estou um pouco atrasada, na verdade, porque é 5 e meia. E eu tenho que estar lá 15 para 7. É, ó... Como vocês podem perceber, existe música de fundo. Porque hoje eu quis ouvir música, como vocês gostam, quando eu boto as músicas para ouvir. Estou aqui para isso. Deus é cruel. Deus é cruel. Derrubar o templo na cabeça do filhão. Eu vou deixar essa playlist aí para vocês. Estou raspando a sobrancelha. Vou deixar essa playlist aí para vocês, porque vocês estão pedindo muito. Então eu vou deixar a playlist... É uma playlist 2. Eu vou deixar ela aí embaixo. Porque eu deixei as minhas músicas favoritas. Então vai tocar uns favoritos antigos, uns favoritos novos, mas vai tocar favoritos. Eu acho que eu vou colocar ela em jovem. Acho que eu vou colocar a preta. Vocês estão escutando? É o tigre quem está. Como eu ouso, não é mesmo, o tigre? Fechar a porta e você está lá fora. Que absurdo, né? É... Para minha sobrancelha, eu vou fazer o de sempre. Eu vou usar o jumbo preto da Dylos e um pincel chanfrado daorinha. E... Ficou meio feio. Ficou meio feio pra caralho. Se eu soubeu, sei lá o que. Saudades da época que eu não precisava depender de internet para escutar música. Porque eu tinha minhas músicas tudo baixada pelo torrent no meu PC. Eu comava uns fãs da caralho, mas tudo bem. Como vocês podem notar, meninas, a minha sobrancelha tem vida própria, tá? Tá meio ruizinha, mas nós correde com o retivo daqui a pouco. Vou pro VIA hoje nesse frio com a sunizite atacada? Vou sim, moço. Vou. O tigre tá roaçando aqui. Tá tocando terror aqui? Ah! Eu não faço ideia de que maquiagem eu vou fazer hoje. O olho esfumado, nada muito gráfico. Coisas de baixa manutenção. Pra não demorar muito tempo. Vou assentar aqui com pó a sobrancelha inteira. Eu só raspo a sobrancelha mesmo porque eu adoro o visual dela raspada. Eu gosto bem mais do que, por exemplo, se... E também a minha sobrancelha natural ela é meio trabalhosa, assim. Eu acho que dá muito trabalho de cuidar dela. Então é por isso que eu raspo a sobrancelha. Eu vou aplicar o primer de sombras que eu tô usando a da Urban Decay, como vocês já conhecem. Espero que isso aqui dure até agosto. que é quando eu vou poder comprar o outro. Vocês sabem, gente? Coconut. Vou fazer um... Um esfumado preto e azul. E talvez colocar batom vermelho. Se não vermelho, eu coloco nude. Não sei o que eu vou fazer. É tipo... Eu adoro essa sombra azul, então eu vou usar ela, tipo, sempre. Chega até a ser feio quando eu uso ela. Então eu vou fazer aqui um esfumado azul. Talvez... Uma boa ideia, eu acho. Colocar um pouco... Azul e vermelho embaixo. Pra combinar com batom vermelho. Acho que é o único tom de sombra azul que realmente fica legal. Porque ele é um azul turquesa, né? E é um azul tão pigmentado. Eu acho que fica muito, muito legal. Se vocês olharem, assim, ela é a mais usada da palestra. Eu uso muito. Pra azul... A branca eu mal usei. Se eu usei duas vezes, foi muito. Porque sombra branca ficou horrível em mim, né? Pra usar, tipo, como tom de iluminador. Nossa, ficou horroroso. Não dá, não. Chama a atenção de uma forma negativa, sabe? Eu acho. Pro meu tom de pele. E eu não sou de ficar cagando regra em tom de pele, não. Mas... Pra mim... Eu ainda não descobri... Eu acho que a melhor maneira de dizer isso é... Tô usando sombra preta agora, vou aplicar em toda a pálpebra. Eu ainda não descobri uma maneira legal de usar sombra branca sem que fique... estranho. Não descobri uma forma de usar que eu acho que fique legal. Porque os outros eles acham legal até se eu tô com bosta na cara, né? Não aguento mais vocês me pedindo a porra da playlist. E, assim, as pessoas me pedem muito vídeo sobre música. Isso é uma coisa que eu já pensei várias e várias e várias e várias e várias vezes em abordar no canal. E aí eu sempre acabo desistindo. não por medo do que os outros vão pensar, mas porque eu acho que música é uma coisa muito pessoal. Eu ainda não me sinto... Eu não me sinto confiante em fazer porque é uma coisa muito pessoal. Então eu faço maquiagem porque maquiagem é um assunto que eu sei melhor. Não que eu não saiba sobre música, mas, assim, eu não me sinto confortável em falar sobre isso. melhor eu tô fazendo isso aqui pra pegar a sombra pra ter que caiu, tá, gente? Sempre faço isso porque eu sempre esqueço e aí a sombra cai e eu fico tipo... Putz, caiu. Aí eu passo a base e fode com a porra toda. Já tô com o olho pronto, agora eu vou passar pra base. Eu preciso conversar com vocês sobre essa base, na verdade. Eu comprei essa base aqui da MAC, que é a Full Coverage Foundation. E eu não pretendia comprar essa base porque, primeiro, a MAC, ela testa em animais. E, segundo, é uma base em creme, né? Não sei como eu me sinto ainda em relação a essa base, mas eu preciso conversar com vocês sobre ela, porque é o seguinte, essa base foi a única base até hoje que eu achei que tem uma cobertura decente e se aproxima muito do meu tom de pele. E essa base, ela não é barata. Inclusive, eu estou aplicando com um pincel e eu aplicava a base com esponjinha, não sei se vocês lembram, mas eu aplicava com esponjinha. Hoje eu estou aplicando com um pincel porque eu acho que essa base pede a aplicação com um pincel. Essa base, ela tem uma cobertura muito pesada, a MAC sim, testa em animais, eu acho importante ressaltar isso, eu acho importante você ter a informação. A informação, o que você vai fazer com ela não me interessa muito. Evito ao máximo comprar bases, comprar itens de maquiagem que sejam testados e ou de origem animal, sejam testados animais ou tenham origem animal, que tenham algum ingrediente de origem animal. Ou seja, eu procuro ao máximo comprar maquiagens veganas e tudo mais. Só que, mano, é muito difícil achar uma base de matão de pele, velho. É muito difícil. E essa aqui é a primeira base que eu tenho que eu não preciso misturar com nenhuma outra base para ficar boa. então esse foi o único motivo pelo qual eu comprei ela. Depois eu fiquei com a consciência pesada e ainda estou com a consciência pesada, sim. Porque eu não era para ter comprado essa base, não era para ter comprado, não ia comprar essa base. Mas eu comprei e eu tenho que deixar isso bem claro para vocês, né? Não vou ficar mentindo também. Então, sim, eu uso essa base, eu acho ela uma base muito interessante para quem quer uma cobertura fudidaça. Eu ainda, eu acho que essa base dura pouco, tá? Eu ainda não descobri um jeito de fazer com que a duração dessa base seja decente. Vou misturar esse corretivo da Natura aqui, que é o corretivo de alta cobertura que eu tenho comigo há uns bons anos já. Eu acho ele muito legal. Achei ele muito bom, esse corretivo. Ele cobre muito bem. Eu misturo com esse corretivo aqui da Hard Candy, que é o Glomafall, que é muito cremoso e às vezes ele dá uma cagada assim, tipo... Às vezes eu aplico o corretivo e ele dá uma borrada escrota assim embaixo. Esse corretivo ele é muito cremoso e tipo, mesmo assentando ele super bem, ele ainda dá uma cagada assim na base. Então, normalmente eu misturo ele com outros corretivos que sejam bons. e clareio os corretivos. Agora eu vou aplicar aqui embaixo. Adoro essa música. Eu acho que é Narrow do... do High Octane. Agora eu tô rebocada de vez, hein? Vou espalhar aqui. Eu reboco mesmo a minha cara. A minha cara eu tenho que falar que a minha base é rebocadíssima. se está mudando. Eu era um verme apenas um verme e tentei disfarçar mas estava em minha pele. Janelas do mundo externo criando o seu próprio inferno. Agora eu tô pensando aqui eu tenho que parar de usar essa sombra porque eu uso muito. Tá chato, já. Tá chato. Vou usar o vermelho aqui da Sugar Peel. Já são 1554. Acho que eu vou terminar a tempinha, pessoal. Eu acho que eu vou, hein? Saúde. Tô com medo de cagar na porra toda passando delineador. Acho que eu não vou usar delineador, não. Anselheiro. Deus. Ó. Vou usar o clássico. Clássico. A gente sabe o que é clássico. Batom vermelho da Queen porque eu amo esse latão. Ai, esse latão. Eu amo. Dá pra nascer batom melhor que essa bosta aqui. Eu amo esse latão. Homens e mulheres constroem suas vidas. Pode ser que eu tenha desenhando um pouco demais. Problema da macaca é que eu bagunço a porra toda. Só de pensar que eu vou ter que lavar esses pincel tudo já me dá uma dor no S2. Vamos ver se eu coloco a lente. Acho que colocar a lente parece uma boa ideia. Eu vou colocar a lente eu vou ver qual que eu coloco ainda porque eu não sei qual que eu vou colocar. Colocar a lente se ele poste isso eu já venho mostrar o resultado final pra vocês, tá? Estou pronta. Oficialmente pronta. Acabei de terminar de me arrumar. E é isso aí. Vamos pro VIA, mano. Pra vocês verem o resultado da maquiagem final. Bem simplona mesmo mas tem bastante efeito. Principalmente com a lente preta. A lente preta dá um efeito muito louco. Tô usando meu choker da Petros. Blusa que eu comprei no Brechó. Blusa de frio normal né? Porque tá muito frio não vou aguentar aí de blusinha normal não. Cocea da Lady Lâmia. Legging básica e eu tô de demônia. Mas eu vou mostrar num clipe separado pra vocês. Minha mesa tá uma bagunça, pessoal. Uma bagunça. Mas tudo bem. Eu já tô um pouco atrasada porque agora é seis e meia em ponto. e tem algumas meninas já estão esperando lá já. Mas eu vou me embora. Mas é isso. Até a próxima e tchau. Ah, mano. Foca aí na moralzinha. Pô, na moralzinha aí. Porra, vai ser foder porra da internet do caralho.